Música Ele nasceu em Irajuba, interior da Bahia. Chegou ao Rio em 1957 e fotografou momentos importantes da história do Brasil. O que lhe rendeu prêmios, prestígio e o título de um dos maiores fotógrafos do mundo. O programa Entre Linhas vai conversar hoje com o fotógrafo Evandro Teixeira. Olá Evandro, é um prazer recebê-lo aqui na TV Alerj. Fernandinha, quanto tempo. Eu me sinto honrado estar aqui ao seu lado, já trabalhamos juntos lá no JB. Sim, prazer é meu. Estou aqui hoje à sua disposição. Vamos passar aí a contar histórias, contar um pouco daquilo que eu passei, daquilo que aconteceu no Brasil, que aconteceu, fatos importantes, marcantes no Brasil, no Chile, no mundo. Vamos lá. Então você vai me dizer como é que um menino, uma família humilde do interior da Bahia, decidiu ser fotógrafo. Essa pergunta, Fernanda, eu sempre me faço. Porque imagine você, onde eu nasci, não tinha nada. Era um negócio assim, era, pra mim, foi a maior cidade, era a maior cidade do mundo. Mas era uma cidade que não entrava. Uma vez chegou lá um fogo, bigode, em 1922, todo mundo correu. Saímos correndo, chorando, com medo. Era uma coisa inusitada, um carro ali naquele vilarejo. E naquela época, eu já construí uma máquina de passar filme. Como é que era essa máquina de passar filme? Era uma caixa de madeira que eu construí, com a lente. E tinha um comerciante lá, que eu era amigo dos filhos dele. Nós éramos muito amigos, estudávamos juntos, aquela pequena escolinha lá. E o pai dele ia pra Salvador Busca, é comerciante importante lá da cidade, e trazia os filmes pelícricos, cortada. E ali eu colocava ali naquela caixa, com aquela lâmpada e aquela lente, e projetava na parede do colégio. Isso era a nossa caixa de cinema. Eu tinha ideia também de ser escultor. Eu queria fazer escultura. E é uma pergunta que eu me faço sempre. Como é que eu descobri a fotografia? Porque lá só tinha a Rádio Nacional, a Rádio Jornal do Brasil, a Rádio Marinho que Veiga, e mais nada. Então a gente escutava só essas três rádios. E o nosso programa era escutar rádio, pegar passarinho, correr atrás de passarinho, e pulé, e pelada. Eu não era bom de pelada, não. Eu era perna de pau mesmo, muito ruim. E aí fui estudar, mudei pra Ipiaú e Jiquié, que era a cidade mais próxima, onde eu fui estudar depois, saindo de lá de Irajuba. E aí conheci o Néstor Rocha, que era o tio do Glauber Rocha, fotógrafo conhecido lá, acadêmico, aquele gabinete fotográfico, aquela luz maravilhosa. Depois o Walter Lessa, que era do Jornal de Jiquié. E ali, do cinema pra fotografia, a coisa me despertou, a fotografia, e eu comecei a aprender fotografia com o Néstor Rocha. Depois, em Piauí, já comprei meu laboratório, já montei lá meu laboratóriozinho, minha primeira água foi Zolete. E eu me lembro que eu fui a Jiquié fotografar o Juscelino Kubitschek, quando ele esteve lá, com aquela 6x9, filme 120. E depois fui pra Salvador, morar em Salvador, onde eu fui estudar no Colégio da Bahia. E a fotografia continuava mais do que nunca na minha vida. E aí continuei também aprendendo fotografia com o segundo irmão do tio do Glauber Rocha, que era o mais conhecido, que era o fotógrafo da capital, a da Mastor Rocha. E, paralelamente a isso, eu fui estagiar no Diário de Notícias, associado da Bahia. E eu tinha um amigo lá de Piauí, que tinha um morado junto lá, e ele se tornou um compositor dentista, se tornou um compositor famoso, Mapim. Eu tenho muita saudade do Mapim, porque foi uma figura na minha vida importante. Eu devo ao que eu sou hoje a ele. E o Mapim achava que eu tinha que ir, a fotografia era importante pra mim. E eu continuava aí que eu tinha que vir pro Rio de Janeiro, porque o jornalismo era no Rio de Janeiro. E eu achava que seria loucura eu vir pro Rio de Janeiro. O que é que um eu, um foca, um baiano do interior, de um pequeno vilareiro, no Rio de Janeiro, que era a capital federal do país, era a capital cultural do país, e o Mapim disse, você vai ter que ir. Eu vou te levar nele, medo que seja amarrado, mas você vai. E ele tinha um amigo aqui no Diário das Associadas, o jornal Diário da Noite, que era do Chateaubriand, e ele fez uma carta de você vai e vai vencer. Eu, a princípio, eu... Bom, aí eu tomei coraio, peguei um avião do Lloyd Aéreo, saltei aqui na Praça Mauá, o dia da noite, ainda o prédio tá lá na Rua Sacadora Cabral, onde é a CEDAI hoje, e fui pra lá, levei a carta pra ele, ele me recebeu muito bem. Ah, Mapim é meu irmão, meu amigo, eram contemporâneos, o Mapim era mais velho do que eu. Me recebeu e me apresentou o diretor de fotografia daquela época, era o italiano, filho de Andes Legato, e ele me recebeu. Eu queria dizer pra você o seguinte, pode ser rico, pobre, não importa. Eu só não quero ser fotógrafo preto. Sim, senhor, doutor. Aí eu voltei. No dia seguinte me deram o carro, você tinha um carro, uma caminhoneta, GMC até hoje eu lembro, verde, com motorista e ali estudava igreja. Você ligava e perguntava, e nesse primeiro dia eu liguei, só achei um casamento, eu disse, caramba. No final achei um casamento, fiquei feliz. Ela foi na igreja da Gávea, cheguei lá na igreja da Gávea, quando eu olho, eu usava uma Roliflex 6x6, fio 120, aquele negativo quadrado, tá uma alemã, loiríssima, uma loirona, aliás, com um mulato, um preto, um cabelo black power, desse tamanho. Eu olhei e agora, por amor de Deus, o que é que eu vou fazer? Eu disse que não quer preso, ah, eu vou clicar, não vou voltar sem a foto. Cliquei, voltei. Quando eu voltei na redação, tinha um laboratorista, que era um português, ele era português de verdade, ele tinha nascido em Portugal, mas veio para o Rio de Janeiro, era um belíssimo laboratorista. Esse laboratorista fazia o que faz outro Photoshop da atualidade. Aí eu disse para ele, vi lá, olha, o problema é o seguinte, eu achei um preto casando com uma alemã, uma loira. Ele disse, não tem problema, vai ficar branco. Aí foi lá, naquela época, tinha um padrão de cópia, de ampliação de 18x24, que o Akodak fabricava esse papel padronizado. Aí me deu a foto, o cara ficou branco. Aí eu mostrei para o anjo, já bate a legenda. Aí você batia o texto de legenda, e põe lá na mesa da fera. Quando foi 8 e 15, ele ligou, anjo, vem aqui na minha sala. Quer que eu, eu não falei para você que eu não queria preto? Preto, olha aqui o cabelo do cara, até você está querendo me enganar. Aí o anjo, rapaz, e agora? Manda embora esse baiano que é burro. Manda embora, não quero mais burro aqui não, anda de volta, manda embora. Calma, não é burro, manda embora. Aí o anjo, ele disse, Evandro, o homem está uma fera com você, que o preto. e ele falou que não queria preto. Fica calmo, isso é fogo de pára, eu vou amassar a fera. Daqui a 15 dias é o carnaval do Rio de Janeiro, e você vem que aí você vai trabalhar, agora por amor de Deus, não vai fazer foquice de novo não, tá bom, pode deixar. Aí eu cheguei lá, amanhã é sábado, é o bairro do municipal, no dia seguinte cheguei lá, anjo, que tal amanhã? Quebrei a cara. Por amor de Deus, o que é que você não acertei em chegar lá antes? Por amor de Deus, vamos no Cruzeiro pegar as fotos, não vai falar nada para o homem, senão eu estou roubado também. Não fala nada, pegamos a foto do Cruzeiro, levamos, tudo bem. Agora, no dia seguinte, eu fiz escola de samba baiano, era na Rio Branco naquela época, começava na Presidente Wagner, terminar na Cinelândia, onde nós ficávamos, onde a imprensa ficava. Por amor de Deus, burro, se tu quebrar a cara aí, quem vai te mandar votar sou eu? Porque ele era muito amigo desse diretor de redação. E aí, eu tomei vergonha, tomei coragem, me reanimei, e fiz um belo trabalho, aí ele pegou o material, agora eu vou ter como falar para o homem lá, olha aqui, falei que o baiano tinha futuro, você trouxe, trouxe, está aqui, eu tinha esperança nele, ia ter um bom, estava ótimo, maravilha. Aí começou a minha vida de fotograbalista. Foi com carnaval. Foi no carnaval, e o casamento também, Começou com fotógrafo de casamento. No Diário da Noite. Mas já tinha fotografado um presidente da República. O Chuscelino Kubitschek lá em Riquié, porque naquela época eu já tinha meu laboratório, tinha minha maquininha, minha cameretazinha pequena lá em Piauí, em Riquié, e eu andava fotografando lá, se dizendo fotógrafo, para o jornal de Riquié, para o jornal Rio Novo de Piauí, onde eu era o foto jornalista dele lá, era um jornal que saiu uma vez por meio, com um clichê de madeira. Era uma coisa muito engraçada, mas era... E assim começou a minha vida. E você, quantos presidentes da República você fotografou? Você já chegou a contar? Eu... Veja bem. Eu acho que de Juscelino, João Goulart e todos os... Já que você fez essa pergunta, de todos os presidentes militares, a todos, até hoje, acompanhando o Lula, viajei com o Lula na caravana da cidadania, ficamos muitos amigos, viajamos muito pelo Brasil, pelo Rio São Francisco. mas sofri, apanhei, fui preso, mas a minha... Deus me perdoe falar isso, alegria, mas de uma certa maneira, eu enterrei a todos. Já fui puxado pelo gás, pelo... pelo... eu tive vontade de matá-lo, mas no final, no final, apesar desses problemas todos, Costa e Silva, o único que eu não enterrei foi o... o primeiro, que foi o Castelo Branco, que foi enterrado lá no Ceará, mas os outros todos, eu estava lá. Todos eles foram enterrados, eu fotografando. Então, essa foi a maneira de... Eu dizia, olha, vocês me... me massacraram, torturaram, bateram no estudante, mataram gente, mas eu estou aqui em cima de vocês. Eu sobrevivi, né? Sobrevivi, estou aqui fotografando vocês, descendo para o buraco aí. E carnavais também, todos os carnavais, desde então, desde aquele primeiro, você fotografou todos. quebração de cara e tal, e estou hoje até aí... Copas do Mundo, todos. Desde 62, com o Pelé, que foi um... já que você falou em Copa do Mundo de futebol, que foi uma honra, uma glória conhecer, fotografar o Pelé, que esse realmente é um ídolo, esse realmente é um astro, até hoje, é um... Pelé jamais disse não para você, o Pelé é um cara fabuloso. E o Garrincha, e um detalhe que eu queria dizer para você, que está contado no meu filme do Oculto Instantâneo da Realidade, que quem pôs a... a... Elza Suárez para dentro do vestiário... A Elza Suárez estava na Copa do Mundo do Chile, em 62, e ela estava louca para conhecer o Pelé. Ela queria conhecer o Pelé. E aí a gente... Eu e o João Saldanha a colocando para dentro, para o vestiário. E aí ela se empurrou com o Garrincha, sei lá por quê, todo mundo sabe. Então você que apresentou os dois, você que foi o cupido desse... Exatamente. E ela lá dentro do vestiário, olhou para o Garrincha, viu o Garrincha, se empolgou com o Garrincha. Você não apenas foi fotógrafo, mas você foi também participante das histórias. É, é um pouco das histórias. Eu acho que eu tenho um pouco dessa coisa de história, já que estamos falando de história. Eu geralmente, hoje eu faço muita palestra para estudante de universidade, estou viajando agora para Santa Catarina. semana passada eu estive a São Paulo, fui a Juazeiro. Eu viajo muito pelo Brasil para fazer palestra, onde eu tenho um data show com um imagem contando da importância da fotografia na construção da história. Então eu acho que eu tive grande participação no golpe militar no Brasil. Eu fui o único também, com toda a humildade, ter sido o único que faltava a fotografar o golpe, a tomada do Forte Copacabana, ter sido o único que faltava a fotografar o Castelo Branco chegando no Forte Copacabana. E tantos outros fatos importantes. Eu acho que hoje eu tenho um documento importante de fotografia contando esse momento terrível, a parte do CEMIL, que gerou um livro, onde eu publiquei agora um livro reencontrando 100 participantes daqueles dias terríveis no Brasil. Também no golpe militar do Chile, onde eu fui o único brasileiro a estar lá e fui o único a ver e fotografar. Tive essa honra e tristeza ao mesmo tempo, tristeza que eu digo por estar diante de um mito, um prêmio Nobel de Literatura como Pablo Neruda e glória por ter sido o único a ver e fotografá-lo morto. Ter sabido que não foram momentos e eu acho que a fotografia faz parte da história do mundo e do país e do nosso Brasil. Nós vamos voltar já já com o Evandro Teixeira para relembrar todas essas histórias. Haio! Tchau! 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 Tchau, tchau.